Olá, sou a Jacqueline Rocha, sou aluna de doutoramento na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa no Porto. As bactérias resistentes a antibióticos são grandes ameaças para a saúde humana, amplamente disseminada no meio ambiente. Dado que as estações de tratamento de águas residuais são grandes coletores destes contaminantes, provenientes de resíduos domésticos, industriais e hospitalares, o meu trabalho centra-se essencialmente na avaliação da abundância de genes de resistência existentes em água residual nas etares, após diversos tipos de tratamentos de infecção a serem desenvolvidos por especialistas. Sabe-se que nem sempre os tratamentos aplicados são eficientes na remoção de genes de resistência e bactérias resistentes a antibióticos e, portanto, é necessário estudar alternativas. Noutra componente do meu estudo pretendo perceber os riscos para a saúde que estas bactérias podem ter quando libertadas no meio ambiente, através da análise dos genomas destas bactérias. Um conhecimento mais aprofundado sobre a prevalência de bactérias resistentes a antibióticos e dos seus genes de resistência irá contribuir para melhorar o controle da propagação destes contaminantes e para avaliar os riscos que podem ter para a saúde humana.